Os senadores aprovaram na noite desta segunda-feira o projeto de lei que limita uma faixa entre 17% e 18%. A cobrança do ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público, considerados serviços essenciais. O texto agora volta para a análise da Câmara dos Deputados. A proposta, apoiada pelo governo federal, é uma tentativa de diminuir os valores dos tributos sobre os combustíveis, mas atinge em cheio os estados e municípios, que vão perder receita em arrecadação. No Paraná, os cofres do estado devem ficar em 6,3 bilhões. O relator senador Fernando Bezerra, do Pernambuco, incluiu, no parecer, a correção do IPCA, o índice que mede a inflação no cálculo da perda por meio de abatimento de dívidas do estado com a União, mas esta compensação só será dada quando a perda do estado superar 5% até o final do ano. Para aqueles estados que não têm dívidas com a União, a compensação será feita em 2023 com recursos da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Estes estados ainda terão prioridade na contratação de empréstimos em 2022. Na nossa previsão, o impacto que poderá ocorrer nas finanças dos estados e dos municípios brasileiros, pela previsão do Senado Federal, é de pouco mais de 20 bilhões de reais. O Comitê Nacional de Secretários da Fazenda estima uma perda em torno de 80 bilhões. Já a Confederação Nacional de Municípios apresentou outro cálculo, uma redução na arrecadação em cerca de 60 bilhões. A proposta enfrentou resistência da oposição. O líder da minoria, senador Jean Prates, do Rio Grande do Norte, afirma que o projeto terá impacto mínimo no preço dos combustíveis para o consumidor, pois o preço da gasolina, do etanol e do diesel dependem da cotação do dólar e do barril de petróleo internacional. A nossa posição como líder da minoria é de ceticismo absoluto em relação a esse projeto, por saber que a solução não reside em, mais uma vez, atacar a tributação estadual e zerar impostos sobre combustíveis fósseis. No texto aprovado, também foi incluído a redução a zero de impostos federais sobre a gasolina e o álcool hidratado. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.